Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir na contramão Lá de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir na contramão Lá de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Conheci o amor Conheci o amor Conheci o amor Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Com todas as trações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razão Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Com todas as trações O resto mutais Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, com todas as trações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, com todas as trações Os originais, ao vivo! Na noidade é nós que manda, na noidade é nós que bebe No final ela paga a conta, tudo em troca de um esfregue Tá se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente Tá se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente Com as mãos pra cima entrar no clima desta rei Com as mãos pra cima entrar no clima desta rei Mexe, 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 mexe que as minas vão atrás Mexe, 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 mexe que as minas vão atrás Bom 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 bom, mexe, mexe bom 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 bom, mexe, mexe bom 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 Na noitada é nós que manda, na noitada é nós que bebe No final apaga a conta, tudo em troca de um esfregue Basta esfregando, esfregando, esfregando na gente Basta esfregando, esfregando, esfregando na gente Com as mãos pra cima entrar no clima e grita rei, rei Com as mãos pra cima entrar no clima e grita rei, rei Mexe, 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 mexe que as minas vão atrás Eu quero ver assim, ó Bom 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 bom, mexe, mexe bom 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 bom, mexe, mexe bom bom Bum, 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 Legenda por Sônia Ruberti